A bola rola também para a dupla Comefogo. O Comercial segue invicto na segunda divisão do Campeonato Paulista e tenta chegar à liderança hoje contra o Itapirense. Já o Botafogo tenta a primeira vitória em casa, diante do Volta Redonda na quarta rodada da Série C do Brasileiro. Depois do segundo empate em casa, em dois jogos como mandante na Série C do Campeonato Brasileiro, o tricolor de Ribeirão começa a sentir a pressão da torcida, que não vê a hora de comemorar os importantes três pontos na Copa dentro do Santão. Os resultados, diante do Bragantino, Luverdense e Cuiabá, colocaram a equipe na quarta posição do Grupo B. O torcedor é muito passional, vive muito em cima da vitória, então a gente tem que procurar ganhar o jogo para poder até ser feita uma análise melhor. Não é porque perde que está tudo errado e nem porque ganha que está tudo certo. O Botafogo vai promover mudanças para o próximo jogo, dia 7, aqui mesmo no Estádio Santa Cruz. O Volta Redonda do Rio de Janeiro é o adversário dessa quarta rodada e deverá encontrar em campo uma equipe muito mais ofensiva. É um grupo muito experiente, muito maduro e a gente espera poder, nesse jogo de segunda-feira, já mostrar todo o nosso potencial. A gente sabe que a competição é um tiro longo, porém é fundamental iniciar bem, esses jogos de começo são muito importantes. Mudanças também estão previstas no comercial, que disputa a segunda divisão do Campeonato Paulista. Mas por aqui, a maré é boa. O Leão está invicto na competição, considerada a mais difícil devido ao grande número de clubes participantes. 40 tentam acesso à Série A3. Neste sábado, o time encara o Itapirense. É um jogo complicado lá, que é o líder do campeonato, e vamos em busca dos três pontos fora de casa, para que a gente possa alcançar o objetivo, que é o primeiro lugar do grupo e a classificação da primeira fase. A arma do comercial é o experiente técnico Pinho. Aos 73 anos, é um amante do futebol e considerado o rei dos acessos. Só nesta mesma divisão, ele já subiu seis vezes. O comercial ajuda, tem uma tradição, tem camisa, tem a experiência da comissão técnica, e a diretoria que está fazendo um grande trabalho, reformou tudo aqui, que não tinha quase nada. E agora a torcida voltou ao campo, o time está fazendo uma boa campanha até aqui, espero que continue assim. Então, a tendência, a possibilidade é grande da gente, talvez, esse ano já conseguir o acesso. Chimeiro Osório para o Jornal da Clube.